Parabéns, parabéns para o carinho que esteve aqui agora e tem um abraço de 109 metros, depois do catálogo, calados que quer falar mais um minuto. Agora, parabéns. Parabéns a você, nesta alta querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, é o ano de nossas águas, é o momento do amigo, onde a sala de pós. é menos uma nota a duas, estejam calados, primeiro por tudo obrigado por estarem aqui, por estarem no mostete da luz, por estarem aqui no almoço, depois dizer-vos que alguns saíram, outros entraram, não vale a pena estar aqui agora a comentar nomes, e outros vieram porque havia lugares para virem, esse eu vou dizer, que foi o Ruben Soares, o filho do Álvaro, que foi o pai do Gaio, que foi o João, o irmão do Albeira, que veio também porque havia lugares, e que foi também o José Lobos porque havia lugares, ou seja, eles não fazem parte do nosso grupo ainda, vieram cá almoçar connosco, partilhar connosco neste momento, mas não fazem parte do grupo, o grupo não pode ter mais de 50 pessoas, como sabem, no caso do autocarro, mas quando há lugares, nós abrimos as pernas também e podia ter aberto mais uma ou outra porque, não me informaram em tempo, do Otávio e do sobrinho, que ontem à noite me ligaram a dizer que não podiam ouvir, e até ontem vinham e não vieram. Mas isto é para perceberem que a gerência tem que ser feita em função do autocarro, em função da disponibilidade que há, para estarmos aqui todos. Outra coisa, eu quero vos dizer também, se alguém tiver disponível, se alguém quiser agarrar neste grupo, qualquer um esteja à vontade, não há problema nenhum. Eu estou com este grupo há oito anos, e também isto vai cansando, eu digo isto de pessoas dos anos, mas está aberto a qualquer um de vós, isto não é poder, não é nada disto, é qualquer um de um acordo do Sporting, do Porto, venham para cá, não tem problema nenhum. Assumam isto e continuem com o mesmo trabalho e façam melhor e façam o que quiserem, porque isto é um grupo, não é uma coletividade, não é uma exceção, somos nós, somos os amigos do globo. Há fome importante, fome importante, a pouco e pouco fome importante, cada vez mais. mas pronto, isto é natural, faz parte da... faz parte. Queria também dizer outra coisa, no dia 24 de junho vai ser o próximo encontro, o último desta época. Outro, julho. Junho, para o mês que vem, vai ser entre Abrantes, Mação e Gavião. Não sei o local exato ainda, é só para me manter na agenda, dia 24, vai haver, não quer haver conversa, dia 24 de... não aceito opiniões de datas. Eu não aceito datas, porquê? Porque eu não posso perguntar a nenhum de vocês qual é a data que... não pergunto isso, a data é 24, quem vai, vai, quem não vai, não vai. 24 de junho, neste triângulo de Mação, Gavião e Abrantes, vai acontecer o próximo encontro, com as respetivas ou o acompanhante, é como quiserem. São duas pessoas, hoje em dia, duas pessoas. Portanto, é esclarecer isto tudo e também agradecer também aos que entraram agora, esses vou dizer, que foi o Zé Lebato e foi o Eduardo, foi também o Nuno Palma e foi o Caricas, os outros já faziam o Bato. O Nuno Palma, já havia melhor. O Jaquim Carico, o Jaquim Caricas. Acho que não esqueçam ninguém a ver, não. Quem é o Jaquim Carico? O Jaquim Carico, o Parabéns, o Parabéns, o Parabéns, o Parabéns, o Parabéns, o Parabéns. O Parabéns, o Parabéns, o Parabéns. Se algum quiser dizer alguma coisa, digam agora, na frente as pessoas e com outra qualidade. Alguém quer dizer alguma coisa ou quer acrescentar? É agora o que foi as palavras do... Desculpe, as palavras do diretor do grupo José Mandrinha, que é... José, uma das palavras para entrar à liga. Eu acho que aqui em Bacanha não se mexe em chefe de ver desfazer o bote ou o Fumalicão. O bote de apoio ao Fumalicão. Para o resto, bom convívio. José, obrigado. Posso dizer só uma coisa? Posso dizer só uma coisa? Eu não basto as tuas. Eu não te estudei. Se nós seguimos uma visita, a nossa volta tem que ser um stop. Tanto esteja ali, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu fico a Láio para visita ao estado de Cásco, e é totalmente para pagar o cumpro. Já, 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 já. Com as palavras do José Madrinho, que é o chefe do grupo dos amigos do Banco de Casa Branca, Almeida e Abrantes, aqui no restaurante Confuso. Eu só peço um minuto, estou a dizer ao José Madrinho, como há aqui muita gente do Sporting, que gostavam de ir ao estádio do Sporting, visitar o estádio do Sporting, eu como bem fiquista e para fazer a vontade a eles, eu estou disponível para pagar o meu bilhete para entrar no estádio de Alvalade. Amanhã! 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 Nenhum de nós pagamos. Agora não conseguiste no Porto, nem no Sporting, se alguém conseguir, nós vamos. Agora, para ir a pagar um lado qualquer, não há dinheiro para isso, não vencem disso. Então, vencem por dois delas, não pensam lá. Nada, individualmente. Cada um pagar o seu dinheiro, individualmente. Fora, fora! Ora bem, trocadas algumas impressões, algumas impressões sobre várias questões aqui propostas. gostava de dizer já, Madrinha, chefe do grupo, também está sempre a pôr lugar à disposição para quem quiser assumir este grupo, mas eu acho que ele é a pessoa indicada, foi ele que começou e foi ele que irá acabar. Portanto, estou aqui no restaurante do Fuso, no dia 20 de maio de 2023, o pessoal já está bem disposto e eu vou terminar a reportagem, a reportagem do Vercínio, vamos despedir também aqui todos a nível das reportagens, vamos continuar com a nossa viagem, vamos tomar um cafezinho, já está a que ser servido aqui para este nosso amigo, vamos tomar um cafezinho e de seguida vamos arrumar a Abrantes e Casa Branca, a Alvega e vamos terminar. E eu vou terminar aqui a reportagem, como já disse, há muito tempo a repetir, foi encantador, foi uma viagem espetacular pelo facto de ser um almoço espetacular em Arruda dos Vinhos e uma viagem espetacular ao nosso glorioso Benfica. Portanto, visitamos as instalações do Benfica, o Museu Cosmo de Amião que é espetacular e visitamos também os balneários onde se faz a conferência de imprensa e tudo o que havia para visitar no Estado da Luz e lembrar que o Zé Madrinha conseguiu o que com certeza ninguém conseguiria. Ele conseguiu que nós, 50 e tal pessoas, visitássemos aquelas instalações que custa 25 euros por pessoa, ele conseguiu gratuitamente que a gente visitasse as instalações. Muito obrigado ao Zé Madrinha, em nome de reportagens do Virgílio e de todo o grupo dos Amigos de Gó. Boa tarde, despeço-me com até breve camaradas dos Amigos de Gó. Boa tarde. Boa tarde.